Hoje entregámos mais de 90 diplomas destes novos hortelãos do programa Hortas de Cascais, mas na totalidade, com estes 90, atingimos quase já os mil hortelãos, pelas mais de 35 hortas que existem espalhadas por todo o território do Conselho de Cascais. É uma estratégia da Câmara Municipal de Cascais, que foi iniciada já há alguns anos, mas que pretendemos continuar a apostar nestes novos espaços, porque apesar de serem já quase mil, temos ainda duas mil pessoas em lista de espera que também querem ter a sua horta, também querem ter o seu talhão. As hortas são também aqui um fator de agregação intergeracional, onde avós, filhos, netos, podem todos conviver, e onde acima de tudo se consegue também criar aquilo que é um espírito de comunidade, aquilo que é um espírito de vizinhança entre os vários colegas das hortas, onde se pode conhecer pessoas novas e onde se podem criar laços. Neste mundo cada vez mais digital, é importante nós também nos abstrairmos das tecnologias e conseguimos criar e fortalecer os laços entre nós próprios.